Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e hoje eu tô de volta com mais uma dica para vocês e hoje eu tenho uma dica muito legal é para as meninas e meninos aí que como eu tenho os cabelos loiros e a gente tem aquela grande probleminha aí gente que é manter nossos cabelos loiros sem tá sem ficar amarelo né porque olha é difícil gente é parece que quem tem um cabelo loiro atrai tudo atrai gordura atrai poeira atrai poluição e tudo isso faz o cabelo ficar amarelo muito rápido mesmo quem tem o cabelo louro natural ouro platinado louro aí do jeito que tiver mas com o tempo ele amarela não tem jeito mesmo o meu o meu cabelo sempre foi louro desde que eu nasci ele sempre foi muito clarinho mas agora com o passar dos anos eu já tenho alguns cabelos brancos então de vez em quando eu dou um banho de brilho brilho nele para dar uma disfarçada em alguns branquinhos que já estão aparecendo por aqui mas a gente que é loira tem a vantagem de com o passar dos anos continuar loira né mesmo com os cabelinhos brancos vão aparecendo a gente dá aquela disfarçada e continua loira né mas tem o problema de o cabelo ficar amarelo então tem os xampus desamareladores no mercado por aí mas eles são caros são muito caros então eu andei pesquisando por aí gente os mais baratos que tem que eu encontrei foi média 30 reais 40 reais então eu achei muito caro achei um absurdo é muito caro então assim aí daí pesquisando na internet achei várias dicas assim é de como tá desamarelando o cabelo a gente mesmo em casa né então eu andei fazendo alguns testes achei alguns bem interessantes mas assim são bastante trabalhoso alguns da não dá muito certo deixa o cabelo meio algumas às vezes o cabelo não fica legal às vezes um lado pega o outro não pega às vezes fica roxo às vezes fica um fica assim muito legal então aí eu juntei uma dica uma uma ideia com outra ideia já tinha visto algum algumas pessoas algumas alguns canais que já tinha dado já tinha feito né então falei eu como sou uma testadora que adoro testar as coisas então falei deixa eu ir lá testar mais um antes de passar pra vocês é mais essa dica então o que que eu que então sem ficar enrolando muito pro vídeo não ficar muito longo então vamos lá a dica de hoje então pra gente tá fazendo nosso xampu desamarelador em casa mesmo rapidinho olha gente não dá trabalho nenhum é coisa rápida coisa de cinco minutinhos você faz o seu xampu aí dá pra usar o mês o mês inteiro e você vai gastar o que dez reais e você tem um xampu o mês inteiro e eu garanto que fica ótimo gente olha eu deixei meu cabelo uma semana sem usar e daí daqui a pouco eu vou usar e vou passar pra vocês ver como que fica muito legal então o que que a gente vai precisar um xampu desse aqui esse é de eu comprei esse daqui que é da seda mas pode ser um xampu da marca que você quiser mas tem que ser ele esse transparente não pode ser xampu de cor tem que ser um xampu transparente esse aqui tem 325 ml então pra uma quantidade desse xampu tem que ser transparente não pode ser xampu colorido e então um vidro desse de xampu transparente a nossa queridíssima a queridíssima das loiras é a violeta genciana a minha já tá já tá velhinha a gente já tem quase dois anos que eu tenho esse vidrinho aqui olha na época que eu comprei eu paguei eu acho que três e cinquenta nesse vidrinho já faz tempo hein e olha tem bastante ainda então a gente vai precisar de violeta genciana e eu escolhi óleo de babosa que eu já tenho e eu eu gosto porque ele ajuda o cabelo a fortalecer ajuda o cabelo a crescer então eu escolhi óleo de tá bom então vamos lá ao processo o que que a gente vai fazer vamos abrir aqui o nosso xampu e que eu vou pegar aqui a violeta gente ó abri aqui a minha violeta e vou pegar o meu xampu e vou pingar 5 gente 5 gotinhas de violeta aqui dentro do xampu óleo de violeta aqui dentro do xampu ó vamos contar vai minha filha vai pinga aí gente tem violeta aqui tem bastante mas ele tá fazendo graça 3 é que ela é bem grossinha às vezes demora um pouquinho 2 3 vai 4 4 tá demorando porque já tá pouquinho então tá 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 dando tem ar dentro do vidro 5 mas são 5 eu contei 5 mas acho que é isso mesmo 5 gotinhas de violeta tá aqui dentro agora eu vou pegar o meu óleo de de babosa e ou óleo da sua preferência também e vamos colocar mais também 5 gotas aqui dentro então mais 5 gotinhas aqui dentro 1 1 2 3 4 5 pronto só isso mais nada vou fechar ó pronto e agora ó chacoalhamos chacoalhamos vamos chacoalhar bem chacoalhadinho aqui misturar bem gente ó tem gente que coloca mais que coloca muita violeta mas eu não indico porque a violeta ela costuma ressecar muito o cabelo então como você vai fazer um algo para você estar usando no seu cabelo no seu cabelo é uma indico é o suficiente dá para usar acho que duas até três vezes na semana gente não não recebe o cabelo deixa o seu cabelo ó vai manter o seu cabelo sem aquele amarelado você pode usar duas eu indico duas vezes na semana é o ideal lavou o cabelo normalmente é nossa fica fica uma belezinha o cabelo te garanto que você nunca mais vai comprar vai pagar um absurdo de nesse shampoo então pronto gente olha tá aqui ó olha que maravilha tá aqui o nosso shampoo roxinho igualzinho o que você compra aí na farmácia na loja de cosméticos paga aí cinquenta e sessenta reais fica igualzinho e nesse shampoo aqui eu paguei cinco reais e alguma coisinha acho que cinco e setenta e tá aí ó quer ver como vai ficar eu vou lá no banheiro vou passar no cabelo para vocês verem que não mancha gente não acontece nada não mancha a mão não mancha o cabelo é uma maravilha ó nota 10 para não gente ó eu vou colocar na minha mão para vocês ó tá vendo isso aqui ó igualzinho o que eu compro e que eu comprava na farmácia que eu não compro mais então tá vendo aqui ó igualzinho 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 vocês gostaram então gente se vocês gostaram dá um joinha aí pra mim compartilha e se inscreva no meu canal ó o cheirinho delícia eu vou lavar lá e vou mostrar pra vocês como que fica tá bom até já já volto e aí meninas lindas voltei olha já tô aqui no meu banheiro já molhei meu cabelo e agora eu vou passar o shampoo aqui pra vocês verem como que que fica e depois eu vou enxaguar e secar e mostrar o resultado mas eu queria mostrar pra vocês antes como que fica é o shampoo pra você ver que não mancha ó é eu gosto de mostrar e provar que não mancha ó que eu vou passar no meu cabelo normal ó eu tô tô só com base na unha e vou passar normal lavo o cabelo normal com shampoo normal é eu cortei o cabelo gente porque eu tô com minha coluna não tá muito boa então eu cortei o cabelo é então assim é é é é lavar o cabelo normal como se você fosse lavar com o seu shampoo normal mesmo assim ó isso eu uso ele é eu uso duas vezes na semana vou usar outra mão aqui fica mais fácil ó ó tá vendo tá vendo você vai se esfregar bem o produto agir no cabelo vocês viram gente que eu fiz isso aqui que eu fiz um shampoo que eu coloquei a violeta no shampoo da minha cachorrinha as vezes as pessoas acham que é brincadeira né Não é brincadeira não, gente, é verdade. Eu coloquei no shampoo da minha cachorrinha e tá dando super certo. Acabei com a coceira dela e ela ficou com pelo, como ela é clarinha, nossa, o pelo dela tá super bonito agora também. Então, assim, eu acabei porque a violeta, a violeta gentiana, ela é remédio. Antigamente, quando eu era criança, eu morava no sítio, no interior, minha mãe, minha pó, usava muito a violeta, essa violeta pra tratamento, pra curar machucado, pra curar coceira. Então, ela era usada como remédio. Então, aí eu fui ler lá, fui pesquisar, que a bichinha tava com alergia lá por causa dos carrapatinhos, que aqui em casa tem bastante carrapata, porque tem uns pombo aqui que não me dão sossego. E eu já tava cansada de comprar remédio pra ela e nada resolvia. O carrapatinho ia lá, picava um carrapatinho nela e dava uma alergia danada. Então, aí eu comecei a pesquisar e resolvi fazer uma experiência com ela. E não é que deu super certo? Ah, mas... E agora eu só uso. Eu como o shampoozinho dela e vou lá, pico as gotinhas de violeta lá, ó. Nossa, ficou... Ela fica com o pelo bonito e não tem coceira mais. Nossa, ficou... Ah, adorei a ideia. Ficou super bem. Quem quiser fazer, gente, pode fazer. Quem quiser assistir o vídeo, tá aí no canal, vocês podem ver lá, ó. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas... Com paciência... Tô aprendendo ainda, gente. Meu canal é novo, eu tô aprendendo ainda. Vou começar a editar um pouquinho mais e menos os vídeos pra não ficar tão longo. Senão as pessoas não têm paciência muito de ver, tá bom? Então, ó. Tá isso aí. Eu vou lavar aqui agora e vou secar. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Então, até mais. Daqui a pouquinho eu volto com os cabelos sequinhos pra vocês verem o resultado. Pronto, gente. Voltei. Olha que maravilha que ficou meu cabelo. Ai, como eu adoro esse shampoo, gente. Eu sou... Foi uma das melhores cobertas que eu fiz. Sou apaixonada por ele e adoro, mas meu cabelo fica muito bom. Olha, gente. Olha, fica perfeito. Não mancha. Eu não tenho... Quem tem luzes no cabelo, gente... Eu passei essa receita pra uma amiga minha. Vocês precisam ver. Nossa, o cabelo dela tá lindo, lindo, lindo. Fica aquelas luzes clarinhas, assim. Coisa mais linda. O meu cabelo não. O meu cabelo tá... Como o meu cabelo já é muito claro, então, assim, ele tá quase que natural. Eu só faço banho de brilho. Então, qualquer... Quem quiser a minha receitinha de banho de brilho, é só deixar um comentário aí que eu faço um vídeo com a minha receitinha de banho de brilho. Porque eu tava cansada de ficar... Eu andei passando tinta no meu cabelo e sempre ficava aquela marca aqui da raiz. A cor nunca batia, então... Aí eu comecei a fazer banho de brilho. Deu super certo, pode ver. Não tem mais marca de raiz. Então, assim, ficou... Essa é a minha cor mesmo da raiz. Aqui, ó. Que tem uns branquinhos aqui, mas... Tá super disfarçado aqui no meio do meu cabelo. Então, assim, tô super feliz com o meu cabelo, com a minha violeta, que eu mesmo faço. Super baratinha, com menos de 10 reais. Eu faço isso aqui, eu dou pro mês inteiro pra mim. Olha, gente, ó. Vocês podem fazer, eu garanto. Não mancha o cabelo, ó. Pode ver, o meu cabelo tá da mesma cor. Não mancha a mão, não mancha a unha, ó. A minha unha tá da mesma cor que eu... Que antes, ó, eu tava com base na unha, eu continuo com a mesma base, ó. Não mancha a unha, não mancha a mão, não mancha nada. Então, é excelente, testado e aprovado pela Lu, gente, ó. É muito bom. Então, se vocês gostar, ó, dá um joinha aí pra mim, gente, ó. Se inscreva no meu canal e... Logo, logo tem mais vídeo. Então, até a próxima. Fique com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Então, tchau, tchau e fique com Deus.